Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Amém. 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 Os oros estão sempre repondo força e ânimo redobrado, de forma que vamos de glória em glória e de força em força. A luz do justo, como diz Provérbios 4, 18, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eis-nos na força do Senhor, aleluia, para orar agora e destruir essa dor, essa infecção, destruir essa obra maligna, bruxaria, essa palavra contrária a tuas escrituras está quebrada. Senhor, somente a tua palavra permanecerá para sempre, somente os seus designios eternos. Pai querido, nesse momento santo e profético, estamos liberando agora, através de um canal limpo pelo sangue, a tua virtude saradora, restauradora, a tua provisão celestial. Doze cestos cheios. O pão dos filhos sempre sobra. Hoje, o maná celestial, o pão diário. A tua presença, dons excelentes, restauração da família e, principalmente, a nossa comunhão contigo. Hoje é uma oportunidade de avançar, progredir, frutificar como nunca antes. Porque na tua presença, a plenitude de alegria, como diz o Salmo 16,11, eis-nos em oração, Pai. E sabemos que, quando nos reunimos, diz Mateus 18, 18 e 19, a tua virtude está ali para confirmar. O Senhor está conosco nesta peleja. O Senhor está entre aqueles que nos ajudam. Por isso, na tua força, temos um desempenho extraordinário. Quebramos um arco de bronze. Queimamos os carros no fogo. Sim, Pai. Na tua força, destruímos enfermidades. Expulsamos demônios agora. Em nome de Jesus. Se a legalidade perdoa, cobre com teu sangue agora. Leva-nos ao arrependimento sincero e uma comunhão contigo inquebrantável. Inquebrantável, perene, constante, firme, aleluia, frutífera para a tua glória. Como diz em João 15,8, nisto, o Pai é glorificado, em que deis muito fruto. Hoje é dia de muito fruto, Pai. Hoje é dia de ver o seu nome engrandecido, exaltado. E ver as nações tocadas pelo Rei da glória. Que o teu reino venha, aleluia. Que a tua glória venha inundar a terra, Pai, do conhecimento do Senhor. Que o seu nome seja santificado. Que a tua vontade seja feita na terra, como é feita no céu. Eis-nos aqui ligando. Eis-nos aqui na expectativa de milagres. Porque o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate a porta, já se abriu. Obrigado, Senhor, porque tem nos ouvido. Porque tem nos inspirado, nos motivado e nos dado essa fé. Essa certeza de que enquanto estamos falando, o Senhor está enviando anjos. O reino espiritual está se movendo. Glórias.